Brilha igual a lua, faz alucinar, corta feito faca, doce de amargar. Já pintou a cara, revolucionou, fez uma bagunça, depois consertou. Já dormiu na rua, se cobriu de céu, deu-me um veneno, emprestou o milhão. Não pede desculpas, é oposição, diz que tem no peito um coração. É nó de madeira, dura de envercar, brilha feita estrela, faz uma fogueira de não se apagar. Mas depois é rosa, que nasceu pra mim, nasceu pra mim. Eu bebendo tudo, sei que o nosso amor brilha por si. É nó de madeira, dura de envercar, brilha feita estrela, faz uma fogueira de não se apagar. Mas depois é rosa, que nasceu pra mim, nasceu pra mim. Eu bebendo tudo, sei que o nosso amor brilha por si. Eu bebendo tudo, sei que o nosso amor brilha por si.